Então, lembra que eu te falei que eu ia no cinema com o Vinícius? Claro, e você tava bem animado. Pois é, Ciro. Mas foi só chegar lá que essa animação toda evaporou. Poxa, Ciro, aconteceu a mesma coisa que acontece sempre quando eu encontro uma pessoa legal, sabe? Nada. Mas você estava ansioso? Você estava nervoso? Não, aí é que tá. Eu simplesmente não senti vontade nenhuma, além de... de assistir o filme. E olha que o filme era chato, Ciro. Alexandre, eu tô começando a desconfiar que esse seu desinteresse sexual tem alguma coisa a ver com um problema orgânico. Como assim? Você já saiu com garotas e não se interessou por elas. Você saiu com garotos e não se interessou por eles. Muitas vezes um problema físico pode afetar, sim, a sua vontade sexual. Eu quero que você vá visitar um urologista. Você precisa fazer alguns exames. Você já pensou nisso? Não, Ciro. Eu nunca pensei, nunca fiz, mas... Você acha que isso pode ser um problema físico? Esse meu desinteresse por meninos e meninas? Não sei. Isso nós só vamos saber depois dos resultados. Você faz, não faz? Não, faço. Faço, sim. Faço qualquer coisa pra descobrir. Qual é o motivo desse meu desânimo e... Saber do que eu gosto, do que eu não gosto. De quem eu sou. Oi, minha bonitinha. Seu colibri voltou. Você já chegou mal, tá? Já me perdi aqui nas contas que eu tava fazendo. Olha, que bom saber que você ainda perde a concentração por causa de mim. Obrigado. Se você continuar falando, vou perder a paciência com você. Olha, tá vendo? É desse jeito... Eu adoro esse teu jeito, juro. Esse jeitinho assim, esse seu humor, sua inteligência, sua perspicácia. Sem contar, obviamente, no teu charme. No teu molejo. E nesse teu cheiro. Esse teu cheiro me deixa louco. Você ainda lembra do meu cheiro? Como é que eu vou esquecer? Como é que eu vou esquecer esse cheiro maravilhoso? Cheiro de amor. Cheiro de alcova. Cheiro de... Pecado bom de fazer. Pecado? Pecado. Só que pecado me lembra religião. Mesmo? Que me lembra padre. Que me lembra igreja. Que me lembra canalha que você me largou na porta da igreja. Olha, toda vez que eu penso nisso, eu vou estar de te bater. Para, para, para. Pelo amor de Deus, para com isso. Toda hora você... Eu já me perdoei. Sabe? Ok, vamos esquecer essa história. Esqueci, nunca vou esquecer, nunca. O dia mais triste da minha vida, Anselmo. Você nunca vai entender isso, né? Tá bom, tá bom. Vamos mudar de assunto. Vamos. Vamos falar de negócio. Conseguiu descolar grana pra investir lá naquela história do clube, do título e tal? Só vou poder tirar essa grana do caixa do Rocket amanhã. Não tem problema nenhum. Bom, amanhã vai ser o nosso grande dia. Amanhã vai ser o dia do nosso reencontro. Que encontro? Que reencontro? Não pira, tá? Não vai ter reencontro nenhum. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que quando você meter a mão naqueles 20 mil reais, você vai me perdoar e nós vamos voltar a ser aquele casal, casal mais gostoso dessa cidade. Não adianta, do mais que eu tente me enganar, você continua sendo e sempre vai ser o grande amor da minha vida. Que grande é esse aí? Você tá me chamando de gorda por acaso? Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Que grande, grande. Qualquer coisa. Ô, meu Deus. Eu gosto de você de qualquer jeito. Você sabe disso, meu Deus do céu. Bora, lembra. Vai, lembra. Vai, desenvolve. Vamos nós dois, casalzinho, bem gostoso, não? Lembra. Ah, tu lembra? Ah, então, larga de ser boba, vem comigo, vamos dar uma volta. Volta, volta, volta. Tu lembra da volta que você me deu, seu canalho? Olha aqui, você é um cisco, cisco adunilado, porque senão, ó, eu corto o seu colibri fora, tá bom? Sai daqui, vai embora. Tá bom. Mas eu tenho certeza absoluta, certeza absoluta que um dia você vai me perdoar e nós dois vamos... Olha pra mim. Olha pra mim. Tira. Sabera, Sabera. Ai, meu Deus do céu, meu pai te pega aqui e ele faz um escândalo. Calma, calma, não vou demorar. Só vim aqui pra te agradecer o corão que você me prestou. Ai, você tá gostando? Não tô gostando, não, eu tô adorando. Que bom, que bom, Habib. Porque o Alcorão é o livro sagrado do meu povo. É que nem a Bíblia pros cristãos, sabe? Sim. Que bom, porque quem entende ler verdadeiramente o que tá escrito ali, é abençoado. Sabera, então eu te falo, eu sou realmente abençoado, porque... Porque agora eu quero me converter pro Islã. Hã? Que bom, tá? Então, eu tô... Tchau.